Se acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda, onda do lance, piloto não cansa Na onda da bala que eu sento na vara Na onda do bolo, na onda do bolo Foge, foge, gojoto, foge, gojoto Na onda do lance, piloto não cansa Na onda da bala que eu sento na vara Na onda do bolo, na onda do bolo Foge, foge, gojoto, foge, gojoto Na onda do bolo, na onda da bala, 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 bala Na onda do bolo, na onda do bolo Foge, foge, gojoto, foge, gojoto Na resenha, já gostou que produziu Mas só que explodiu, mas vai ficar na onda Ela, ela viaja nos maloca Nos cara que é do corre, que gera na favela Que pega e não se envolve Ela é da zona sul, eu sou da zona norte Vai rolar festinha, prata que o bonde tá foge Vai rolar festinha, prata que o bonde tá foge Se aconar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda, onda do lance, que o bolo não cansa Na onda da bala que eu sento na vara Na onda do bolo, na onda do bolo Foge, foge, gojoto, foge, gojoto Na onda do lance, que o bolo não cansa Na onda da bala que eu sento na vara Na onda do bolo, na onda do bolo Foge, foge, gojoto, foge, gojoto